Ministro Alexandre Padilha, agora sim vamos conversar com a Bete Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia. Bom dia, Bete. Está nos ouvindo? Bom dia. Estou ouvindo. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, ministro Alexandre Padilha, sobre a Secretaria de Saúde Indígena. O senhor foi diretor de saúde indígena da FUNASA, esteve conosco aqui várias vezes. FUNASA, que teve uma série de reclamações e queixas, acabou perdendo o comando da saúde indígena para a criação dessa secretaria específica ligada ao Ministério da Saúde. No entanto, as queixas continuam, nós temos tido alguns problemas que se mantêm, como a questão de hepatite e hepatites, porque são vários tipos de vírus e outros problemas na região do Vale do Javari. Agora tivemos uma série de mortes de crianças indígenas. Há uma reclamação muito grande. Eu gostaria de saber qual é a situação da estruturação mesmo, o funcionamento da Secretaria de Saúde Indígena hoje. Tudo bem, Bete. Bom dia. É um prazer poder falar contigo, poder falar com todo mundo que nos ouve na região amazônica, nas regiões iberinhas, nos povos indígenas, que eu sei que o seu programa chega até lá também. Para nós, a estrutura dessa Secretaria Especial de Saúde Indígena foi uma decisão fundamental para o Ministério da Saúde, exatamente para fazer essa transição. Está mais adequado organizar o serviço de atenção aos povos indígenas no Ministério da Saúde, porque pode envolver com as várias áreas do Ministério. O ano de 2011, a prioridade dessa transição era garantir que os distritos sanitários especiais indígenas, os órgãos que ficam em cada região do país pudessem ter autonomia gestora, porque o que acontecia antes na FUNASA é que a compra de medicamentos, a estruturação de serviços era feita só na capital, na coordenação regional da FUNASA. Agora, os distritos, todos os distritos já são unidade gestora, todos os distritos já têm equipes ou fixas ou móveis de contratação de serviços, isso permite que os serviços estejam mais estruturados em 2012. A segunda prioridade agora é garantir que profissionais sejam estimulados a estar na área indígena, essa é a nossa grande prioridade, por isso nós temos convênios com algumas ONGs e contratação direta pelo Ministério da Saúde. Você tem outra pergunta, Beth? Sim, eu gostaria de uma complementação com relação a tempo, ministro, porque, como o senhor disse, em 2011 foi essa estruturação, quer dizer, quando é que a gente vai ver uma presença mais efetiva e, claro, levando em conta as dificuldades, principalmente nessas áreas mais afastadas, onde há uma maior dificuldade de logística e, por isso mesmo, uma ausência, segundo os indígenas, quase que permanente. Por isso que em 2012 agora a nossa prioridade é exatamente a contratação dos profissionais. Já começamos uma par de contratação de profissionais direto pelo Ministério da Saúde. Agora você sabe que pela realidade das populações indígenas é fundamental que a forma de contratação seja específica. Por exemplo, nós não podemos contratar agentes indígenas de saúde, que são fundamentais através das regras comuns do emprego público. Por isso que esses convênios, parcerias com instituições que conhecem a realidade contribuem para que a contratação seja feita a partir das características locais de cada comunidade. Essa é a prioridade para o ano de 2012. E, combinado com isso, ações de combate às principais doenças, por exemplo, as ações de vacinação, toda a organização da rede segonar indígena. Nós introduzimos primeiro na comunidade indígena o novo teste rápido, não só para o HIV, mas, sobretudo, para a sífilis, que é um teste que pode ser feito, inclusive, dentro da comunidade, sem precisar ser encaminhado para o laboratório. E agora no Provab, que nós estamos levando médicos para o interior do país, uma das áreas prioritárias é exatamente as comunidades indígenas. O médico que for trabalhar na área indígena por um ano, supervisionado pelo Ministério da Saúde e por instituição de ensino, ele vai ganhar pontos na hora de prestar a prova de residência e a especialidade dele.